A gente tem que ver. 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 Tudo de que de leg? Olha, o pericado é uma coisa de leg. Ele copia de leg. Ele não sabe. Ele não sabe. Vou lá no Candyland. Vai lá no Candyland. Eu estava indo para o Ciclo. Ele não sabe. Vai lá no Candyland. Vai lá no Candyland. Olha lá no Candyland. Olha lá no Candyland. Olha aí! Que Iran rindo. Okay. Desculpa. E ka massivemm... Bruna, olha o carrinho. Tô filmando. Bruna. E aí, ó. Iê! Tô filmando. Tem que tirar foto, Bruno. Filma de novo.